Pra quem tem publicado saber como que é a loja do Jurispaque quando sai do tração, olha só Olha só as lancheiras Pocos tia roxas Vamos lá nas camisetas As canecas O dinossauro O dinossauro O dinossauro O dinossauro Bola de doce Lá temos como o Jurispaque, veículos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a coisa que ele faz assim. Que bacana. Aqui é o nosso comida para cima. O que é isso? E aqui você sai aqui para continuar e paga. Ai, que diário! Legal, cara. Ele pula assim? Raaaaaah! Aí você sai aqui. Olha a troca. Bem bacana. Como se fosse uma cadeirinha em formato de dinossauro, quer ver? Não apareceu já ou já? Só aparecendo em cima. Não tem churros? Meu filho, eu vou só falar de lá, pai. Não tem churros. É um patrão. Não, maisinstante. Muito obrigado. Não tem churros.